Oi, Bens, tá rolando a trend do palavrão, né? Então eu resolvi fazer com a Maria Alice, a minha neném delicada. Vamos ver no que vai dar, vem comigo. Princesinha da mamãe, vem cá! Ela não deve conhecer muito palavrão, porque aqui em casa a gente não usa esses palavreados, sabe? Maria Alice! Que foi, vaca-bunda? Bom, princesinha da mamãe, sabe aquelas palavras feias que a mamãe não deixa você falar? Sim, merda, vaca, bosta, vaca, bosta! É, são essas. Então, mamãe decidiu que hoje ela vai deixar você falar todas que você quiser pra desabafar. Mas só hoje, tá bom? Depois nunca mais. Não quero! Mas é fazer e calabouco! Olha, então a mamãe vai sair, vai fechar a porta e você pode começar, tá? Mamãe vai me bater! Não, mamãe, jamais faria isso. Pode desabafar tranquila, tá? E tudo bem também se você não souber falar nada. Porque você é uma dama delicada, então a mamãe super entende, tá bom, princesinha? Mamãe vai sair, tá? Pode começar! Vai se f*** aí, caralho, filha da f***! Mamãe minha f***, pega na minha f***, vai se f***, caralho! Vai tomar f*** com a roupa! Onde é que você aprende essas coisas? Me fala! Você é uma dama delicada, dá de castigo! Ô, onde isso atende? Não se fala isso! Porque você aprende então! Eu estou falando! Eu aprendi!